Olá meus amores, começando mais um vlog aqui. Comecei agora, não sei porquê, porque eu tava pronta, tava me arrumando, não gravei antes, porque na verdade meu celular tava sem bateria, então não deu pra mim gravar. Mas hoje eu vou sair, eu vou no at-back com o Victor e com os amigos, vou mostrar meu look pra vocês. Um look bem basicão, uma sapatilha linda, que na verdade era minha irmã, e eu peguei pra mim usar, tipo assim, ó, vem, sabe? Minha calça rosa, aquela blusa lá, e uma jiquitinha por cima, caso faça frio. Na verdade vai fazer frio, né? Então é isso, eu vou começar a gravar o vlog pra vocês, eu vou encontrar com o Victor lá em Galau, eu não sei ir pra lá, então Deus me ajude, porque é longe, tem que pegar outra linha de metrô, mas vai dar tudo certo. Então é isso, eu comecei o vlog agora, eu vou deixar o Nicola sozinho, tô com meu coração partindo. Filho, vamos junto com a mãe? Pena que ele não pode ir no at-back, né? Senão eu sou louca, eu ia levar. E é isso, gente, eu gravo mais pra vocês quando eu estiver fazendo alguma coisa de interessante. E eu enfiei um palito dentro da minha unha, começou a sair sangue, tá doendo pra caramba. Agora, sabe quando você tem que querer se enfiar o palito aqui? Foi com tudo o palito, gente. Bem debaixo da minha unha, sabe? E tá doendo pra caramba, mas... E eu queria fazer a minha unha, mas não deu tempo também, velho. Que feio, né? Você sair com a salzinha toda assim, ó. Pelo menos não tá aqui aqueles esmaltes saindo, sabe? Mas enfim, é isso. E aí, pessoal, a gente tá aqui na Paulista. E aí, pessoal, a gente tá aqui na Paulista hoje, no at-back. Vamos fazer um rolezinho aqui com o pessoal do meu trampo, né, amor? É. Né? Nosso lugar. Um risote aqui. Ô, beleza? Meu, já soltaram um pão aqui, mas a gente não pediu não, velho. Pão com sorvete. Não é, vai comer. Quer manteiga, não quer ser sorvete. É o Babi, quer ser sorvete, ó. O Carlão sentado ali, ó. Bem no último andar. O Carlão na Neúda sentado ali. O Carlão já começou a dar uns milhas aí. Isso aí. Então, a gente tá aqui no at-back, chegou mais um convidado. E aí, pessoal? Esse aqui é o João, ó. Com 1,90. Tira a dente. Barbinha rala, vê que cês gostam. Tá solteiro, mano. Tá solteiro. Ó que homão. Isso aí, de novo. Zona Neste, segunda vez já. Aí, ó. Quem quiser o contato, eu passo, hein, mano? Deixa lá na descrição do canal. Melhor. Segunda vez. Deixa aí nos comentários, quem quer conhecer o João. Deixa aí na descrição do vídeo. Da primeira vez já não deu certo. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não vai dar certo. Da primeira vez não deu certo. Não vai dar certo. É melhor nem fazer propaganda em gana. Não, o cara é da hora. Solteiro. A procura. Não vai dar certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Solteiro. Agora tá... Como é que ele tá, João? Solteiro. A procura. Opa. Pode mandar aí o contato aí. Pode combinar aí um pouquinho. Contato. E aí, pessoal. O coachback, o barzinho ali, ó. Eu tô bebendo Coca-Cola e o Victor tá tomando chá gelado. Já o Luizão tá na brejinha aqui. Na terceira... Tá na quinta brejinha, tá loucão já. Meio topo, mas tô bem. Cuidado, hein, Luizão. Sua mulher vai ver o vídeo aqui. Não, tô solteiro. Isso é cebola, gente. Olha que delícia. Esse bolinho deve ser muito bom, mas tudo bom. É peixe, mano. Caraca, é muito estranho comer cebola, mano. Não, eu acho que é tipo o molho peixe do Mac. Ah, tá. Mesma cor. É o molho do Big Mac, cara, mano. Seu. Você pediu costela com macata riteada, né? Isso. Eu pedi costela com macintins. Eu lembrei da... Da Baby V, porque ela é uma macintins. Bora comer. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Pro bolsonar nada. Tudo. É o que ele é. É. É o Big Mac. É o Big Mac. É o Big Mac. A gente chega, a gente chega. Ela casou 17 anos, entendeu? Aí pegou o meu canal. Tipo assim, a vivência do casamento. O antes e o depois. Hoje ela tá mostrando como é que é o casamento. O dia a dia. Ela coloca umas receitas no canal. É bem legal o canal. Qual que é o nome do canal? Não, tem um cachorro. Mário casou 17. Pera pra ver. Já sabe até o nome do nome. Mário casou 17. Não, é porque assim. Antes, eles tinham assim, ó. É, casamos 17. Só que tem muita gente que tá acontecendo esse nome no canal. Então aí, não fica legal no YouTube. Aí mudou o nome do canal. Mas é um canal, fala a verdade. Tem filhão e cachorrimos já nas gravações? Claro, já tá lá. Meu, é o canal que mais conhece no YouTube. O canal que mais conhece no YouTube. Todo mundo nos trabalha já. E ainda é só o Nunes, vídeo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Super, hein? Não perde, não perde. Vai lá, vai lá, dá uma olhada lá aqui. Comprar o canal, é maravilhoso. Não, é um canal sensacional. É um canal sensacional. Meu, você vê o pessoal casar, né? Eu sinto a emoção em cada vídeo. Você vê que o Brasil, a juventude no Brasil não tá perdido. É verdade. É verdade. Entendeu? Entendeu? Sabe por que esses meninos perdidos têm chance, entendeu? E ele aqui comendo, né? Minha, minha, dela. Faz encerramento aí, então. Encerra aí, ó. O vídeo. É isso aí, galera. Pessoal, galera, assiste Marikazô, 167, Marikazô, 177. Marikazô, 177. Descobre, eu tô confundindo. Marikazô, 177 é um canal maravilhoso no YouTube. É isso aí, valeu. E aí, minha, minha. Ó, mano. Mendo um oi, hein, pra galera. E aí, e aí, e aí. Gostar pra você, né? Você gosta do canal, bolsa? Da hora, hein? Da hora. Marikazô, 17. Um novo lá no canal. Nem mais um, 17. Tá vendo? Ele acompanha? É, mudou o canal. E Marikazô vai com as outras, né? É. É, eu tô confundindo. Com certeza. Ah, eu, cara, mano. Tem casamento de novo que tava escuro na outra. Já era, perdiou, mano. Ô, Bruno. E? Você é o cara que fez dentro de casal, certo? E aí? Você fez dentro de casar com quem? Com a tela. Caramba! Nossa, velho. Não, é sério. É sério. Com quem você vai casar? Com ela. Com ela? Ela tá sabendo já? Ela sabe já que você vai casar? Ela tá sabendo que você tá namorando com ela? Ela sabe que vocês estão namorando já? Tem certeza? Tem. É a segunda vez que eu vejo ela aqui já. Segunda vez. Ele já te avisou que vocês estão namorando? Não, ainda não. E aí, moça? Você, moça. Você ama ela? Você ama ela? Já te deu aliança. Vai casar? Vai casar? Quando? Daqui um ano, né? Daqui um ano? É, alguma coisa com sorvete e tipo pedicatou, sei lá, não sei se é quente. Partiu comer, gente, olha que delícia. A gente tá indo embora, comemos pra caramba. O Luisotti tá na brisa ali, ó. O Dersão, não cabe ali, ó. O nosso Lúcio tá morrendo. Vou chegar na sala mexicana. É, Lúcio, como é que você tá? Tô ruim. Tô ruim. Os caras ali atrás e que... Ô, se você não gosta de falar, passa lá pra você, ele. Ele tava aí falando, passa lá pra você. O quê? Toma a conta aí. Toma a conta ou cabecinha. Oi, pessoal. Oi, gente. É, travou. Tá, agora travou, gente. Pelo amor de Deus, né? Tem que ser um negócio mais solto, mais... Sei lá. Onde que a gente tá? E aí, pessoal? Alguém vocês acharam do Outback aí, essa reunião aí, todo mundo aí, esse happy hour da equipe? Foi legal. O único detalhe é que acabou rápido. Porque eu sou a tia. Você acha que acabou rápido, Carlos? Acabou rápido a comida. É, também, eu concordo. E o... Ele faz saudade da tia, senhor? Não, eu tô só... A tia, né? A tia faltou aqui pra mais aqui, ó. A tia? É. Ah, mas você falou que não queria que a tia estivesse lá, pô? É, mas agora eu quero. Ah, tá com saudade da tia. Buscaria da tia, viu? E aí, Vitor, o que você achou? Ah, foi de suave, mano. E aí, Mari? Pra nós, né, cara? Foi da hora. 700 pila, assim? 700 pau, assim, nossa mesmo, mas tudo bom. Ah, não, tá bom. Tá tranquilo. Tranquilo. É, só alegria. Eu que paguei mesmo, né? Fazer o financiamento agora da parcela do Outback. É, vou ter que passar lá na caixa, né? É. Fazer o financiamento. Ah, mas é bom. É bom. Passou pra ele viver o mês. Inscreva no canal. O canal é bom, o canal é bom. Ótimo. O canal de família, interativo. Então, meus amores, ontem eu não finalizei o vlog, eu acabei chegando em casa super cansada, mas eu vou finalizar aqui rapidinho, hoje é outro dia já, porque ontem a gente chegou muito cansado, mas eu queria explicar pra vocês. Algumas partes do vídeo eu perdi, mas algumas estão aí. E, gente, é a primeira vez que eu fui em Outback, eu não sei se é porque eu sou pobre, é porque eu tô impressionada mesmo, mas o atendimento é muito bom, tipo assim. Mano, o atendimento é, tipo assim, excepcional. Lá eles dão um carregador, pra quem nunca foi em Outback, como eu, eu não sabia dessas informações e é legal saber. Eles, tipo, se o celular tivesse em materia, eles, tipo, te dão um carregador pra você carregar, mas você tem que devolver depois, é claro. Aí eles vêm e trazem o carregador com um cabo e tudo pra você carregar seu celular. Eles dão um pãozinho de graça, pãozinho com manteiga, tipo, não é um pãozinho normal. Eles vêm e entregam numa tábua um pão muito bacana. A gente chegou e, tipo, chegou um pão na mesa e a gente falou, com licença, a gente não pediu esse pão, não. Mentira, a gente não falou. A gente só comeu o pão, tipo assim, beleza, colocaram aqui na mesa e vamos comer. E o atendimento, nossa, cara, é... Mano, nunca me senti tão bem em um lugar, sabe? Os funcionários super prestativos. Nossa, cara, a gente foi no shopping, é... Shopping Cidade de São Paulo, fica na Trianon Masp, na linha verde, eu acho que é verde. E, nossa, foi muito incrível. Eu e o Vitor, no total, a gente gastou 137 reais e eu acho que, tipo assim, não foi tão caro. Por quê, gente? A costela é 75 reais, 7,5. E dá pras duas pessoas. Se você for pensar bem, ó, dividido por dois, a costela, deu o quê? 37 reais e 50. É tipo um prato num restaurante, tipo, legal, agradável, 37 reais. E a costela é maravilhosa, gente, é muito gostoso, cara. E pensando bem, o povo fala assim, nossa, o tibet é caro, não sei o quê. Gente, o refil, o refrigerante, eu paguei 10,50 e era refil. Então, assim, eu bebi, tipo, o quanto que eu quis no refil. Paguei 10,50 e bebi a noite inteira. Então, assim, não é caro, gente, não é caro. E o que mais? Ah, o prato, que nem eu falei, deu 37,50 se fosse dividido pra duas pessoas. Então, gente, não é caro se você for com um namorado e divide a conta com ele. E a sobremesa foi 28 reais também, dá pra duas pessoas, gente. Lá quase dá pra todo mundo, porque as coisas são muito grandes. Então, a gente gastou no total 137 reais. Se você dividir pra duas pessoas, ia ficar 68,50. Isso é o que você gasta no restaurante que você for. Então, as pessoas falam assim, o tibet é caro. É caro, gente, se você, tipo, lá dá pra dividir tudo. Então, se você for com alguém, enfim. Espero que tenham gostado do vlog. Vejo vocês amanhã. Um beijo e tchau. E eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo. E eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo. E eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo embaixo.